Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, e o vídeo de hoje é um passeio que a gente vai fazer Vai eu, minha mãe, meu pai, Nani, Matheus, a gente vai pra uma cidade vizinha que é minha Lá tem uma prainha, né? Aí a gente vai fazer um churrasco lá Tão me vendo no espécie? Gente, olha só o que eu fiz, eu fiz uma marquinha, olha que bonito Minha cara tá um pouquinho branca, tá um pouquinho branca Mas é por causa do... porque minha base era pra essa cor, né? Aí eu vou ter que comprar outra pra eu misturar com essa Mas por enquanto vai ficar branca assim mesmo E olha só como que ficou, gente Ficou uma gracinha, né? Porque eu fiz ontem de ontem E gente, meu Deus do céu, a minha cidade tá um deserto humano, sério Muito calor, meu Deus do céu Mas é isso, vamos lá E olha meu look Bem básica, né? Bem plena Olha o sol Os dois já tão ali dentro Minha mãe aqui também Mãe, dá um oizinho Oi, meu cabelo nos nós Misericórdia Com mais cabelo Meu Deus! Que sol! Sabe aqui atrás como ficou? Os dois aqui também E aí, gente? Ju e Matheus Meu pai vai fechar... Ai, Nani Meu pai vai fechar aqui E a gente já vai Passamos ali pra comprar um salgado Ai, Nani comprou uma coca também Pra mim Ela não come Então compramos só pra nós Eu como Delícia Gente, chegamos já aqui na cidade de San Antonio Praia da Verde É pra virar Gente, já chegamos aqui É... Aqui, ó É a praia É tipo uma praia A gente tenta areia Aí a gente alugou uma dessas barraca aqui, ó Pra gente ficar embaixo Porque o sol tá de rachar Eu vou perder minha margem Porque você vai ficar nesse sol Então... Gente, aqui é bem legal E eu já tô tomando uma Que é... Gente, aqui é bem legal Ai... Todo mundo gravando no mesmo tempo Tem pouco algo, gente Deixa eu ver Pouco Pouco Ai, o moleca me esqueceu De tirar Eu quase não uso Maravilha Tem internet na casa E eu... Pra onde eu saio Tá pegando fome? Te avisar De seu psicológico De seu psicológico Hora de ir embora Gente, então já estamos indo embora Olha a minha cara Cara... Olha lá o sol novo Olha o sol Olha lá Vai devagar Só pra colocar o sol Ah, permanece Bom, gente Já tô em casa E minha irmã E o namorado dela Foram lá pedir um lanche Eles vão comer lá E vai trazer pra mim, né Porque eu tô com uma preguiça De sair de casa Lavei meu cabelo já Né Bem bonitinho Não fiz chapinha nem nada Ele secou naturalmente Porque vocês sabem, né Que eu tô tentando Não fazer a chapinha nele Pra ele... Por enquanto, tá, gente É só pra ele dar uma recuperada Depois eu vou fazer a definitiva nele Tá Então vamos esperar Nuno e Matheus Vim com o lanche Eu mostro pra vocês, tá Gente, eu já tava comendo E nem mostrei pra vocês Desculpa Tava com tanta fome Olha só Eu pedi um lanche Cheio de coisa Batatinha Que eu já joguei Que é tchupé E já virou o trem Ai, gente Tô cheia já Meu Deus Mas eu vou comer Esse daqui tudo Já, ó Já tá acabando E depois a batata Gente, então Deixa eu falar umas coisas com vocês Bom Não deu muito pra gravar lá Porque tava uma música bem alta lá E o YouTube dá sempre Direitos autorais Mínimas músicas Então não deu muito pra eu gravar lá Segundo Porque eu não estou postando vídeo, né Faz o quê? Umas duas... Duas semanas e meia Que eu não tô postando vídeo E, gente É porque eu tô sem ideias de vídeo Sem ideias Meu Deus do céu Então eu queria pedir pra vocês aí Me deixar aqui na descrição do vídeo Ideias do que vocês querem ver aqui No meu canal Vlog, rotina Tudo que vocês quiserem Eu vou gravar pra vocês, tá bom? Depende também, né, gente?